Graça e paz, o Salmo de número 48, no seu último versículo, o versículo de número 14 diz Este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre, Ele será nosso guia até a morte Para o povo do Antigo Testamento, a morte impunha um fim à jornada da vida Ainda não fora concebida esta perspectiva de uma vida que perpassa a morte, afirma-se para além dela Mas a ideia aqui expressa pelo salmista é a de que o desejo maior de um povo que segue pelo caminho Haja vista ser a vida encarada qual caminhada É ter guia que diga a direção segura, que mostre a vereda certa para que não andemos errantes E este guia, acalentado no desejo do coração do povo de Israel e do salmista em particular Só pode ser o próprio Deus, Ele mesmo, caminho, verdade e vida Sigamos-lo pois e que Ele nos abençoe, em nome de Jesus Tchau